Esse é o gabinete 7 da PCS, a gente vai customizar com o tema Star Wars, a gente está com as duas versões de cores, nas cores white e black. A cor branca, pessoal, a gente vai customizar com o caminho do Jedi, branco com dourado. E a versão black, a gente vai fazer o lado negro da força, preto com vermelho. E a gente vai mudar também essa frente, né, que ela é fechada, ela tem as entradas de ar pela lateral, mas a frente não é estilo mesh, então eu quero fazer estilo mesh. A gente vai colocar o sabre de luz, né, na PSU Cover, sendo fácil para você pegar, né, enquanto você está inspirando ali a partida, você pode ficar brincando com o seu sabre de luz. Vamos fazer também o BD1, né, que é o robozinho que ele utiliza no jogo, e a gente vai tentar mais para o lado do jogo, que foi o que eu mais joguei. Porém, pessoal, vocês podem deixar aí nos comentários ideias, sugestões, né, para esse gabinete. Eu vou falando aqui para vocês nos vídeos as ideias que eu quero fazer no gabinete, vocês têm os comentários para concordar de migo, discordar de migo, né. Fala, Paulão, isso aí vai ficar legal, ó, isso aí já não vai ficar legal. E a gente vai fazendo meio que um collab, né, eu com vocês, para deixar a case mode o mais bonito possível. Essa parte não tem segredo, a gente vai desmontar o gabinete inteiro, pessoal. Tudo que tiver parafuso, encaixa, a gente vai remover, para depois entrar com uma broca 1 e 8º. Caso você queira furar os rebites do seu gabinete, a broca que vocês precisam é a broca 1 e 8º para ferro. Chega numa casa de materiais para construção e pede uma broca 1 e 8º para ferro, e aí através de uma furadeira você vai furar todos os rebites que tem, né, no seu gabinete, todos mesmo. Aí você vai ter todas as peças do gabinete separadas e aí a gente começa a lixar para pintar, né. Infelizmente, pessoal, não é só jogar o spray, tá, senão depois qualquer batidinha vai descascar e depois fica ruim de tirar também. Infelizmente vocês precisam lixar, aplicar o fundo prime, lixar novamente e pintar. Isso caso vocês queiram fazer com o processo, né, correto, né, para a tinta aderir bem ao metal, qualquer batidinha não vai descascar, não vai riscar fácil, né. Mas caso vocês queiram lixar e jogar, né, o spray da cor que vocês acharem melhor, pode, mas qualquer batidinha vai começar a descascar. Então o jeito correto seria lixar primeiro com uma lixa 600, então a gente vai utilizar uma lixa 600 a água para riscar bem mesmo, para depois a gente entrar com o prime. Essa parte é bem chata, eu também não gosto de fazer, pessoal, mas precisa lixar bem. E como você sabe, né, que você lixou super bem, quando a peça perde o brilho, como a gente tá lixando com água, às vezes a gente não consegue perceber que ela tá perdendo o brilho, mas assim que a água seca, né, você consegue perceber que realmente ali fica os risquinhos da lixa, né, e ficou totalmente sem brilho, aí tá ótimo. Então, pessoal, a gente preparou para aplicar o prime, só que agora a gente vai ter que esperar virar o cartão, né, a gente precisa comprar tinta branca, tinta preta, né, o verniz, as lixas, enfim, tem várias coisas para a gente comprar, tem que comprar também mais PLA para a gente continuar, né, as impressões 3D, então só lá, mais ou menos, para dia 11, dia 12 que vira meu cartão, tá? Ah, tem que trabalhar assim, pessoal, sempre na virada do cartão. A gente fez três sabres de luz, por quê? O primeiro eu fiz muito grande, tá vendo? Ele ficou maior, né, que a lateral da PSU Cover, então eu fiz com 90% do tamanho e ficou perfeito, tá? Então, lógico, é só para vocês terem referência, né, o gabinete Goblin é menor que o 7, aí ele fica certinho, ó, na lateral, né, do gabinete 7 da PCS. Esse eu já montei, tem mais um aqui desmontado, a gente está imprimindo também o BD-1, olha o tamanho desse BD-1, gastou muito PLA para fazer ele, por isso que acabou, o que a gente vai deixar em cima. A gente vai imprimir também a nave, né, do Jedi, lembrando que a gente está se baseando no Jedi Fallen Order, né, que é o jogo que eu mais joguei, joguei o primeiro, o 2 eu ainda não joguei porque o meu PC não roda, mas é o jogo que eu mais joguei, assim, do Star Wars e a gente está se baseando nele, até o sabre, né, é do Jedi Fallen Order, tá? Mas vai ficar muito legal, pessoal, porque a gente vai fazer o caminho do Jedi, né, e a gente vai fazer o lado negro da força, então vai ser um gabinete, porque são dois, né, 7 da PCS, um black com vermelho, outro white com dourado, vai ficar muito, muito legal. E aproveitando, pessoal, esse gabinete aqui é o gabinete Goblin, né, customizado da Mancer, que a gente está fazendo uma rifinha dele, tá? Se você não comprou o número para ajudar o canal, compra, é um real o número e você pode levar para casa esse PC Gamer, que é um Ryzen 4600G, né, 16 GB de memória com RGB, eu vou deixar o link aí da rifinha para vocês, é um real o número, pessoal, bora ajudar aí o canal, né, que a gente vai sortear esse PC, está tudo customizadinho, tá vendo? Ó, roxo por dentro, as fãs roxo, é, preto pérola por fora, provavelmente vai ser preto pérola também, o caminho, não, o lado negro da força, né, do Star Wars, esse gabinete está muito bonito e a gente está rifando ele. Com a rifa dele, pessoal, é, mas só para um dinheirinho, né, esse dinheirinho eu estava pensando em fazer a mesma coisa, montar um hardware dentro, né, do, dos, de um só, né, um eu vou ter que devolver para PCS, mas o outro, que a gente vai fazer uma votação, qual que vocês preferem, né, o lado, o lado negro da força ou o caminho Jedi, eu acho que vocês vão escolher o caminho Jedi, porque branco e dourado, meu, fica muito lindo. E aí a gente está pensando em montar um hardware dentro também, né, como a gente fez aqui no, da Mancer, né, um hardware um pouquinho mais top, isso aqui é mais simplesinho, mas o caminho Jedi eu estou pensando em montar um hardwarezinho mais top, com uma 4060, alguma coisa assim, e aí a gente vai rifar também, o que vocês acham? O que vocês, é que assim, essa rifa está um pouco devagar, né, mas logo logo eu vou começar a mostrar a performance desse PC nos jogos, então eu acho que ela vai dar uma deslanchada, mas o que vocês acham de no lugar de vender só o gabinete, né, só o gabinete customizado, já montar um hardware e fazer uma rifinha, ou só o gabinete mesmo e uma rifinha, o que vocês acham? Dê ideias aí nos comentários, por favor, pessoal, eu estou fazendo, né, sempre a Space Mode e eu vendo depois, só que eu ganhei muito pouco, né, com a rifinha eu consigo colocar uma margem um pouquinho maior, mas eu não sei se eu faço o PC todo, né, ou se eu faço só o gabinete, tá? Então deixa aí nos comentários a ideia de vocês, que é sempre bom, né, ver a opinião de vocês, né, Então dá uma força, quem puder, um real número, e dá uma ideia aí se vale a pena colocar, né, a Case Mode só, só o gabinete personalizado numa rifinha, com mil números, tá? Um real também, ou montar um PC inteiro e também, né, colocar um real número, deixa aí por favor, tá? E logo logo, pessoal, quando virar o cartão a gente volta, né, com a customização dos dois gabinetes, né, da PC ESO 7 com o tema Star Wars, aí puxando mais para o lado do caminho Jedi, Jedi e o lado negro da força, se baseando um pouco Star Wars Jedi Fallen Order.